Olá! Olá, meu amigo, tudo bom? Tudo bem, graças a Deus. E você? Tudo jóia. Robson, como é que tá meu som? Tá ótimo. Tá ouvindo bem? Tá ótimo, tá ótimo. Amigos, o som tá ok, o áudio tá chegando bem. Também, geralmente, como eu não uso fone de ouvido, o meu áudio às vezes fica um pouco mais baixo, um pouco mais comprometido. Mais tarde, quando a gente hospedar esse vídeo no YouTube, na edição, eu melhoro a coisa do áudio. Tá ok, Aline? Pronto. Então, pronto. Maravilha. Vamos começar. Amigos, é uma grata satisfação estar com esse amigo querido, Robson Ferrer. É ele que tem uma larga jornada, uma larga folha de serviços prestados na atividade espírita doutrinária, em particular. Mas a atividade espírita, de uma forma geral, porque ele tem vários campos de atuação, desde colaboração com o Casa Espírita, inclusive na administração, na gestão, até atividade social, passando por atividades mediúnicas. O Robson é um trabalhador incansável, tem um canal no YouTube, o canal Roteiro Espírita. Quem quiser depois procurar aí para se inscrever e para acompanhar, ele publica e compartilha conteúdos espíritas de alto nível, com a colaboração de vários companheiros aí da LIDE Espírita, em um projeto com o qual eu simpatizo muito, porque o Raciocínio dos Espíritas também tem essa linha de não centralizar em uma pessoa apenas, mas de possibilitar um espaço democrático, onde vários oradores e várias vozes possam falar. Então, Robson, para mim é uma grata satisfação estar aqui com você. Obrigado por ter aceito o convite, convite esse que é dessa live da FEIS, da Fraternidade Espírita Irmã Sheila, um trabalho muito bacana que o Sheila está desenvolvendo, e que eu tenho a honra de participar, e agora a honra mais ainda de estar aqui com você. Querido amigo Flávio, faço minhas e suas palavras em relação a você. Tenho muita admiração e carinho pelo seu trabalho, seja o seu trabalho individual, ao levar a mensagem da doutrina espírita, seja ainda através dos canais midiáticos da FEIS, do Raciocínio Espírita, aliás, diga-se de passagem, o roteiro espírita, seja no YouTube, seja aqui no Instagram, na página, tem se espelhado muito pelo Raciocínio Espírita, buscando pescar algumas ideias e alguns trabalhos que vocês fazem, para que a gente também possa ter esse nível de qualidade que vocês, e particularmente você que está mais à frente, desenvolve nesses canais. Então, para mim também é uma alegria, sem conta, estar aqui mais uma vez pela FEIS, pela Fraternidade Espírita Irmã Sheila, que sempre carinhosamente me recebem bem quando eu estou lá fisicamente, e agora, mais uma vez, virtualmente, para a minha alegria e satisfação pessoal. Portanto, transfiro para você, embora não mereça, na extensão em que você assim detalhou, mas faço minhas e suas palavras com relação ao seu trabalho também. E obrigado pelo convite. Eu confesso que eu já estava aguardando esse convite, esperançoso que ele viesse. Graças a Deus, veio no momento certo, viu? Obrigada. Não tenho a dúvida disso, que bacana. Muito bom, Robson. Me sinto honrado, inclusive, com essa referência. A sua produção é uma produção admirável. Mas vamos ao tema, porque, senão, vou ficar jogando confete para você aqui, a gente vai ficar arrasando seda. E o Instagram corta, né? O Instagram derruba a gente. Bem, antes de passar a palavra para você, Robson, minhas considerações iniciais sobre esse tema, eu fiquei pensando aqui, fazendo alusão até no processo biológico das coisas, fermentação é um processo conhecido da biologia, está associada ao citoplasma das células, a degradação da glicose, que faz parte do processo de fermentação das coisas, né? Dos variados alimentos e das variadas, dos variados elementos biológicos, pelos quais, em alguma situação, esses elementos biológicos passam pelo processo de fermentação, que tem característica básica, a degradação da molécula de glicose, portanto, no seu início com a fosforilação e depois a oxidação, mas a fermentação é um processo biológico que tem uma das características muito interessantes para a gente focalizar aqui. É conhecido de todos que alguns alimentos que vêm à nossa mesa, como queijo, iogurte e aquelas bebidas de lactobacilo, que ajudam na microbiota, são fenômenos, produto de fermentação láctica, por exemplo, é a natação do leite, né? Mas não apenas a fermentação do leite, temos os pães nossos, né? Que alguns consomem, que vêm das padarias, e que são fruto e passam pelo processo de fermentação. A gente tem a fermentação da uva, que produz os vinhos e outros alimentos. E, é claro, que o que a gente gostaria aqui de destacar no processo de fermentação é que a característica básica da fermentação é o trabalho da glicose para a liberação de energia, de ATP, né? Jogando, portanto, aí, através da célula, a energia ATP e liberando no processo químico a energia. Por que eu estou falando isso? Porque Emmanuel, numa mensagem belíssima chamada Fermento Espiritual, mensagem que está contida na obra Fonte Viva, que é o nosso tema, ele utiliza a expressão fermento espiritual para falar de realidades interiores, realidades espirituais. Claro que, quando ele utiliza o fermento espiritual, ele está fazendo alusão a esse processo biológico, mas para remeter a processos internos e processos espirituais, como se adizer para nós a semelhança do que ocorria com Jesus quando elaborava aquelas parábolas. Jesus, muitas vezes, utilizava de recursos e de elementos que são elementos materiais, comércio, agricultura, cultivo de animais, para falar de realidades espirituais importantes. E Emmanuel, seguindo as pegadas do mestre, utiliza esse símbolo do fermento, da fermentação, para falar de um fermento que é um fermento espiritual. Essa mensagem em Fonte Viva é uma mensagem, como, aliás, muitas mensagens das obras de leitura evangélica de Emmanuel, Fonte Viva, Caminho, Verdade e Vida, Vinha de Luz, Pão Nosso e outros, às vezes são lidas de maneira, assim, apressada ou de uma forma, assim, apenas como se fosse leitura de cabeceira, de reflexão e de consolação, que são, que são, mas que, muitas vezes, no meio delas, tem verdadeiras pérolas preciosas, verdadeiros tesouros para o entendimento de questões importantes, de elementos transcendentes dos sujeitos e da realidade espiritual nossa, das nossas origens espirituais e também da nossa destinação espiritual. O texto Fermento Espiritual, portanto, faz alusão a uma realidade dessa, porque fala sobre as nossas possibilidades de influência alheia e de também sermos influenciados. Eu me lembro de Joana de Ângeles que diz que todos nós somos uma antena transeptora, ou seja, enviamos e também captamos mensagens, portanto, sempre somos exemplos para alguém que está nos observando, exemplos para um lado ou para o outro, para cima ou para baixo, para o bem ou para o mal, a gente sempre está sendo exemplo, sempre tem alguém nos acompanhando, nem que seja alguém do mundo espiritual, e somos sempre influenciadores e também somos influenciados, mas também que essa influência começa no mundo interno nosso com essas potências que fermentam para fora. Fermentam para fora. E eu acho que isso é um bom ponto para a gente começar, não é, Robson? Não tenha dúvida, e falar depois de você que é complicado, mas eu devo reconhecer que realmente você conseguiu sintetizar perfeitamente a ideia que o autor espiritual Emmanuel se apropia a exemplo de Jesus que vai buscar nas situações corriqueiras do dia a dia daquelas pessoas que lá estavam, elementos aparentemente sem significado, costumeiros para trazer lições que ficaram imortalizadas. E dentro dessa pegada, dentro desses passos, conforme você bem disse, do mestre, Emmanuel se apropia exatamente desse elemento, certamente fazendo essa ponte com aquilo que Jesus falara naquela passagem que nem só de pão vivia o homem, mas também do alimento espiritual, para fazer essa conjugação em relação, Flávio, e os demais que aqui nos acompanham, desse fermento espiritual. E que você muito bem conseguiu sintetizar e detalhar as possibilidades desse processo de fermentação pelos quais passam muitos produtos que nós ingerimos e que nem sempre temos a consciência de que eles passaram por esses processos de fermentação, de transformação, de expansão dessa energia conforme você trouxe. E, certamente, claro, que à época não se tinha essa extensão do valor da fermentação ou da utilização desses processos biológicos, mas Jesus foi justamente buscar aquilo que era mais simples e mais comum, que era a fermentação do pão. E nós vamos encontrar no livro Jesus no Lá, uma passagem que Jesus se apropria também desse elemento da fermentação do pão para trazer ensinamentos profundos. E Emmanuel, por sua vez, vai querer nos mostrar que, para além de uma realidade natural, de uma realidade comum, existe um outro nível de fermentação que nem sempre nós nos apropriamos. e você trouxe uma coisa que me chamou muita atenção no que se refere a essas pérolas que ficam escondidas nessas mensagens que, aligeradamente, nós passamos à vista, lemos, às vezes, de uma forma acelerada, precipitada, distanciada da profundidade do ensinamento e não conseguimos perceber que, em uma única palavra, ali está o núcleo, ali está o epicentro, digamos assim, da transformação, da renovação, se nós nos mergulhássemos verdadeiramente a partir daquela reflexão mais aprofundada, coisa que, atualmente, não fazemos por conta dessa coisa apressada, dessa coisa desnorteada que, muitas vezes, nós nos permitimos vivenciar dentro de uma sociedade acumulativa, dentro de uma sociedade materialista que não se apropria-se dos detalhes, daqueles elementos simples, mas que trazem uma carga fermentativa de transformação, de renovação, se nós nos detêssemos. Então, por sua vez, Paulo de Tarso, se apropriando, emana, no caso, se apropriando dessa citação que ele traz aqui, logo, no início da mensagem, fermento espiritual, em Coríntios 5, 6, quando ele diz, não sabeis que um pouco de fermento levei da massa toda? e a depender desta quantidade que é posta, que é colocada, em relação a esse fermento, você pode ter um pão saboroso ou você pode ter aquele produto dentro do ponto ideal para ser ingerido, para ser degustado, ou ele passa, a exemplo do bolo, que, por sua vez, também passa por um processo de fermentação, de ampliação, a partir daqueles elementos que são colocados, e ele pode solar. Então, assim, nem demasiadamente, nem faltamente, se eu posso usar a expressão, para se utilizar o fermento que vai trazer o alimento comestível do ponto de vista da alma, porque, relembrando a citação crítica, nem só de pão fermentado vive o homem, mas também da palavra de Deus, que, quando bem utilizada, sem o excesso, sem aquela fé cega, sem aquele processo de desequilíbrio que ainda vemos hoje, que é um nível de fermentação que passou do ponto, isso pode ser extremamente saudável e útil para as nossas vidas, nos vencimentos das nossas demandas, do nosso dia a dia, ou as quais nós somos chamados a testemunhar, porque eu vejo, e nós vamos ver isso no decorrer das nossas falas, que Emmanuel, ele vai se apropriar exatamente dessa inter-relação que nós estabelecemos uns com os outros dentro da sociedade, e que, por falta dessa dose exata da fermentação, do elemento transformador, isso passa, muitas vezes, despercebido do aprendizado, e nós poderíamos trazer, se você concorda, com o momento atual que tem sido sempre colocado em discussão por conta da pandemia, e que a gente não sabe lidar necessariamente com o evento social, e que se tornou algo que tomou uma proporção continentais, proporções continentais, por falta dessa percepção espiritual de como lidar com esta realidade de seres espirituais que nós somos. Mas eu gostaria de ouvir um pouquinho mais você. Maravilha, maravilha de reflexão. Eu estava aqui pensando nessa coisa dos detalhes que você mencionou, eu tenho um autor, eu acho que é um teólogo protestante, que ele disse que Deus é encontrado nos detalhes, e é interessante porque a mensagem faz alusão a esses detalhes que são invisíveis ao olho material. O reino dos céus não vem com aparências exteriores, o reino dos céus não é, portanto, visível, o reino dos céus está dentro de vós. E o fermento espiritual que Amanda desenvolve, e você colocou de uma maneira bastante, muito interessante, Voxon, tem a ver, portanto, com essa realidade que não é visível, mas que aumenta a massa. O fermento aumenta a massa. O excesso pode solar, o passar do ponto, no caso do bolo, do pão, a depender de como aquilo é trabalhado. E aí eu me lembrei de uma passagem do Evangelho que, enquanto eu estava ouvindo, você me veio à lembrança daquela parábola do fermento, que é uma parábola bem pequena do Evangelho de Jesus. O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em três medidas de farinha até ficar toda ela levedada. até ficar toda ela levedada. É interessante essa passagem porque me parece aqui, numa hipótese, uma especulação, que essas três medidas de farinha que colocou para ser fermentada e para mais tarde a massa crescer, talvez é a alusão de Jesus às três revelações da lei de Deus, que ia crescer com o tempo e ia assumir uma proporção de um tamanho maior. Porque, veja que todas as coisas que têm a ver com, que têm uma origem espiritual ou têm um potencial espiritual, portanto, têm sabor de vida eterna, começa pequeno e vai crescendo. É o grão de costarda que mais tarde transforma montanhas. é esse fermento que engrandece a massa, ou seja, é algo invisível que cresce de dentro para fora. A reflexão que você traz também me fez pensar que não basta apenas as três medidas para que ela venha a se tornar, porque até então, confesso a você, ainda não tinha visto essa passagem dentro dessa ótica que realmente tem fundamentação porque o Moisés ele veio e trouxe dentro de uma configuração menor por conta de uma realidade espiritual no qual nos encontrávamos. Depois veio Jesus que já trouxe dentro de uma medida maior e que realmente foi uma proporção que deu para estender mais a massa, essa massa espiritual e vem a doutrina espírita para justamente dar esse ponto final àquele alimento da alma que a doutrina espírita também nos apresenta sem perder necessariamente os elementos anteriores porque você não basta também seja no pão seja no bolo ou qualquer um outro que queiramos trazer no leite no queijo ou qualquer um outro no iogurte tem outros elementos que são importantes para produzir aquele alimento que vai ser consumido por aquelas pessoas significa dizer assim que é o que Emmanuel diz ninguém vive só então para que essa massa ela possa levedar ela possa trazer o alimento o produto que se quer alcançar é preciso que haja contribuição é preciso que haja uma movimentação daqueles que ali estão daí porque muitas vezes nós estragamos aquilo que poderia ser de grandioso do ponto de vista do nosso crescimento espiritual todos os fermentos hoje estão dispostos dentro da nossa sociedade dentro da nossa realidade de mundo para nós fazermos o melhor bolo o melhor pão o melhor alimento que vai nos nutrir desse alimento espiritual porque de Moisés para cá para não falarmos antes dos antigos profetas nós já temos todos esses recursos ingredientes para a nossa libertação espiritual para que esse fermento espiritual tome uma proporção e achei legal quando você usou a expressão dessa energia quase que atômica que distende-se por todo aquele ambiente no qual ela explode quando a bolha explode e nós já temos condições para que essa bolha espiritual nos tome e sejamos uma sociedade por exemplo fazendo ainda uma referência a passagem de Jesus de mansos e de pacíficos o que será que nós ainda não conseguimos por exemplo fazer com que ela se torne como tal propôs Jesus mas vivemos opostamente na violência na corrupção na insatisfação e tudo quanto ainda nos é comum ainda nos é uma realidade posta talvez porque em que pese todas as informações advindas no mundo espiritual ou ainda trazida pelo próprio Cristo o Filho de Deus nós não estamos sabendo lidar com essa operacionalização desses recursos desses materiais é como se diz e rapidamente ainda é como se alguém chegasse e colocasse em cima de uma mesa ou de uma bancada todos os ingredientes para se fazer o bolo tá aqui ó ainda tem a receita use tanta medida de tanto tanto de açúcar tanto de de leite por aí vai mas a pessoa que está ali de frente com todo esse material não consegue fazer o bolo o bolo o bolo se torna ou salgado demais ou insorço demais ou sola e tudo que às vezes quem não tem ainda o experimento faz com que aconteça precisando de uma vivência repetitiva até alcançar esse prumo dessa sabedoria do fazer o bolo mas vai lá maravilha maravilha agora Robson também dentro dessa dinâmica é interessante a gente também mencionar a abordagem que Emmanuel faz do ponto de vista das nossas realidades interiores eu mencionei essa coisa do fermento como símbolo das grandes revelações espirituais que à medida que o tempo passa as épocas passam elas vão fermentando e vão fazendo cada vez mais sentido se é uma massa ou se era uma massa ainda incipiente na época do Cristo a sua mensagem tem sido fermentada e tem crescido ao longo dos tempos a ponto de sensibilizar os corações mas é interessante pensar também nessa metáfora de Emmanuel agora saindo das revelações coletivas e falando mais das nossas realidades internas de que também há um fermento porque o tema do fermento é um tema que tem uma imagem bonita de crescimento o fermento faz a massa crescer então remete essa ideia de que há um crescimento de dentro para fora não apenas o crescimento como eu disse de uma mensagem espiritual que vai ganhando porte na compreensão coletiva mas o fermento da alma que também cresce de dentro para fora e aí Emmanuel na mensagem dele ele primeiro ele cita uma coisa muito interessante que ele vai dizer assim ele vai dizer que a nossa forma de se relacionar com o outro gera no outro mesmo que inconsciente uma reação inconscientemente uma reação então às vezes a gente está desejando algo do outro sei lá como é que ele coloca na mensagem ele diz se a gente for desleal com o outro a gente acaba provocando a deslealdade do outro lado eu fiquei pensando Robson até por conta da nossa tarefa tanto a minha quanto a sua de comunicação espírita de palestra de pré-eleção de exposição da mensagem espírita e eu fico pensando sobre aquela linguagem que vai além das palavras porque nós nos preparamos nós estudamos nos capacitamos para levar e o palestrante de alguma forma ele tem que se preocupar e transmitir a mensagem mas é interessante pensar naquilo que não é do discurso mas naquilo que a gente impregna no discurso a partir daquilo que a gente já traz dentro da gente eu sempre penso por exemplo em Chico Xavier Chico Xavier não era um orador não tinha a eloquência e a oratória dos oradores ele nem tinha postura e verve de orador e falava daquela forma mineira dele arrastada dava voltas mas todo mundo ficava assim de boca aberta assim bebendo das palavras dele e até hoje o pinga-fogo a gente abre o pinga-fogo e fica porque não era a eloquência não que a eloquência não seja uma técnica importante da gente captar a atenção e de a gente utilizar a eloquência para transmitir a mensagem mas era aquilo que Chico colocava era algo que ia além e eu me lembro da passagem evangélica que diz que todo mundo fala como ele fala mas ninguém fala como ele fala ou seja tinha algo ele falava a linguagem de todo mundo mas tinha algo que ele colocava no discurso que ia além e eu fico pensando quando é que eu vou conseguir colocar o texto porque o texto é importante é importante que eu estude a doutrina e coloque no texto os conceitos para transmitir porque senão eu vou colocar meu ego é necessário que eu transmita a mensagem da doutrina mas é diferente quando tem um sabor quando passa um sabor de verdade e isso eu estou falando da nossa tarefa como orador mas eu posso falar nas nossas relações pessoais nas relações de todo mundo que está nos assistindo nas famílias às vezes a gente fala de uma forma que não convence e às vezes a gente fala com tanto coração que toca o coração do outro esse é o fermento espiritual que não está visível e que Emmanuel vai falar que tem a ver com as nossas ações mentais ele fala isso as emanações mentais exato essa sua fala me reportou a várias passagens citações que eu já li que já me apropiei e algumas delas bem interessantes uma é de irmão irmão José que ele diz ao falar de Jesus ele vai descrever todas as características de Jesus dentro da realidade comum daqueles que lá estavam de nós outros e no final da mensagem ele diz assim tudo quase semelhante a nós mas tudo nos falta fazer como ele o fez por conta desse fermento espiritual que embora você tenha trazido muito bem coletivamente mas para que se assume nesse coletivo social Flávio e que ele cita aqui dentro da ideia de que ninguém vive sozinho e nós emanamos esses pensamentos e que isso vai se consorciar com os outros que estão no mesmo padrão que tanto pode levedar a massa como pode fazer com que ela não cresça é parte do individual então se nós temos uma sociedade tal qual nós a criticamos e a temos é por conta do indivíduo de cada um porque não soubemos sair do ponto de vista da gradação daquela quantidade de massa que seria necessário e que hoje do ponto de vista espiritual já se é possível se colocar na nossa vivência um com os outros uma outra coisa é quando você traz o exemplo de Chico Xavier que todos sabem realmente desse poder vibracional que ele transmitia e nem precisava falar porque me parece que é Madre Tereza que diz assim é faz use o evangelho mas se preciso use as palavras mais ou menos assim a ideia ou seja muito mais do que usar a palavra vive o evangelho a mensagem dando o exemplo e eu me lembrava de Mahatma Gandhi que sempre foi um afeiçoado leitor dessa personagem histórica mundial e as segundas feiras ele tinha o hábito de sentar em um palanque acima da da base né da planície ele ficava lá sentado em silêncio ele adotava esse princípio de não falar em segundas feiras e ele ficava sentado uma multidão inteira ia ao seu encontro e ali ele ficava em silêncio só balançando a perna e a comunicação se fazia e todos saiam extasiados felizes como se a mensagem desse fermento espiritual tomasse a proporção tal que conseguiu atingir a todos dentro das suas necessidades como ainda se diz em relação a jesus naquela famosa passagem do sermão da montanha em que jesus começa a falar para aquela multidão de mais de cinco mil pessoas e que dizem hoje alguns dos estudiosos que jesus não usou a técnica da fala do verbo mas da vibração que conseguiu atingir a todas aquelas pessoas a ponto de depois logo depois ele ter transformado de dois e três peixes e pães olha o elemento pão ele conseguiu multiplicar por mais cinco mil em que muitos levaram cestos e cestos para as suas casas ou seja esse elemento é do fermento espiritual que nos traz Emmanuel é significativo para nós pensarmos tal qual ele aqui traz em uma das citações da mensagem me permitam nossas atitudes e atos criam atitudes e atos do mesmo teor enquanto nos rodeiam por quanto aquilo que fazemos atinge o domínio da observação alheia interferindo no centro de elaborações das forças mentais de nossos semelhantes olha que coisa profunda que coisa significativa ou seja as emanações mentais os pensamentos que nós emitimos diuturnamente para esse coletivo vai trazer um resultado para mais ou para menos ou para a dor para a infelicitação ou para a felicidade conforme trabalhamos ontem em uma outra live ou seja esse estado de felicidade que nós tanto fomentamos e desejamos talvez ainda não seja possível porque o nosso fermento espiritual não é capaz sequer de nos mobilizar a ponto de expressarmos para o outro um estado de felicidade aí o que que a gente faz a gente entra naquela postura do quechume da insatisfação da revolta do silêncio amargurado da queixa e tudo isso vai produzindo um fermento coletivo porque vai atingindo aqueles que nos odeiam inicialmente a família e a gente não entende muitas vezes porque dentro do ambiente familiar é tanta confusão é tantos problemas são tantas insatisfações apesar de terem tudo do ponto de vista econômico social cultural mas estão sempre insatisfeitos em busca de outras experiências de outras vivências de outras necessidades porque o nosso fermento é um fermento que não é capaz de levedar a massa de fazer com que ela nutre as nossas demandas internas e aí a gente recorre aos terapeutas aos psicólogos a exemplo de você para buscar uma solução quando na verdade muitas vezes a solução está dentro de cada um de nós conforme disse o próprio Cristo não a busquei fora ela não está nem aqui nem ali nem acolá mas dentro de cada um de vós ou eu começo a garimpar usando essa expressão joanina essas pérolas de amor que esses autores espirituais e que eu tenho percebido isso nesse período da pandemia pelas muitas lives que tenho assistido pelos livros que tenho lido para fazer os trabalhos também se a gente não se detém minimamente na observação desses detalhes a gente passa batido no que é essencial Marta Marta preocupa-te com muitas coisas aí a gente pode perceber também que nessa personagem não havia ainda o fermento espiritual mas sim um fermento material pela necessidade de se constituir em muitas coisas que talvez para aquele momento não era o mais significativo porque o detalhe a pérola ela não conseguia perceber que era o próprio Cristo que ali estava diante dela mas ela estava tal qual nós hoje preocupados em arrumar em acumular em curtir em gozar e tudo mais que é comum a nossa realidade social atual mas a gente não se apropia desse momento Flávio para um investimento pessoal de uma autoanálise sincera para ver o que é que precisamos frente a esta realidade que nós construímos ao longo de séculos de anos pela psicosfera mental que nós emitimos diuturnamente e contagiamos tantos quanto estão ao nosso lado sejam os encarnados sejam ainda os desencarnados que se locompletam desse padrão vibracional que nós emitimos mas vai lá fantástico fantástico eu me lembro de Cibriana capítulo 5 de No Mundo Maior quando André Luiz descreve um quadro obsessivo grave e severo e ele com Calderaro chegam perto do obsessor e do obsidiado um processo de tormento espiritual de anos porque na verdade havia ali um conflito familiar muito grave basicamente eram pai e filho na verdade eu acho que era enteado e padrasto isso não me falo a memória e os dois se engalfiarem em uma luta física lá por conta da injustiça do padrasto em relação ao enteado e o enteado matou mais tarde o padrasto houve portanto uma obsessão cruel etc e aí o encarnado estava já no processo de esquizofrenia em alto nível em situação avançada e já estava para desencarnar já não tinha como recuperar mais havia esse processo espiritual o cérebro já danificado pelo processo obsessivo o sistema nervoso comprometido o sujeito ia desencarnar mas a ideia do mundo espiritual era tentar organizar a desencarnação suave para que o obsessor e o obsidiado não continuassem brigando no além após a morte e aí André Luiz chega dá um passe faz lá Calderaro chega conversa com um conversa com outro eles começam a acalmar fica um pouco mais calmo o obsidiado que estava fora do corpo em emancipação da calma serena o obsessor parece quase dormir com aquele passe e aí Calderaro olha para André Luiz e diz assim a nossa parte a gente já fez o resto a gente já não consegue fazer mais o bem que a gente pôde fazer dentro do raio das nossas conquistas a gente colocou aqui agora a gente precisa de um coração que ama aí chegou Cipriana Cipriana chegou no ambiente ela chegou ela nem falou muita coisa aqui para nós é quando ela chega perto do obsessor e começa a dialogar aqui para nós eu até tenho uma doutrinação melhor em termos de discurso mas não era o discurso dela era o que ela irradiava ela chegou perto do sujeito meu filho o que é isso daqui a pouco estava obsessor chorando se ajoelhando diante dela e achando que era Maria de Nazaré era Maria Santíssima o obsidiado fora do corpo estava também abraçado aos pés dela ela pegou os dois colocou no colo os dois chorando se reconciliando e aí Calderaro disse André sabe o que é o problema a gente ama também só que o nosso amor é o amor ainda da ação da filantropia é o amor da ação do bem que a gente faz em determinados momentos porque essa ação esse altruísmo é o exercício que a gente faz para engrandecer e internalizar esse sentimento a gente portanto faz o bem e age no bem para ir desenvolvendo esse sentimento dentro da gente agora ela ela já irradia naturalmente ela olha aqueles dois e ela age com aqueles dois como se fossem filhos do sangue dela como se tivesse sido gerados por ela como se ela fosse mãe deles dois então essa é a diferença quer dizer é esse o fermento espiritual aquilo que a gente faz por isso que a gente fala que o bem a ação social na verdade e a Amanda fala isso as atitudes são práticas para a gente desenvolver por dentro porque senão a gente vai ficar apenas no campeonato de corre-corre para a ação social sem necessariamente aproveitar aquela ação social para tornarmos pessoas melhores porque a ação do bem tem que nos transformar se a ação do bem é apenas eu dou a cesta básica e continuo mal-humorado continuo pessimista continuo rebelde continuo não gostando de nada então a ação do bem não está me transformando e esse fermento espiritual tem a ver com isso porque a Amanda fala sobre as atitudes e aí ele diz contudo ele comenta no final do capítulo contudo tudo parte das ideias tudo parte da reside na ideia e aí ele diz o pensamento é uma fermentação espiritual é o último parágrafo não é Robson? perfeito perfeito eu estava eu estava aqui já me apropriando para fazer uso dessa citação e ele continua me permita em primeiro lugar estabelece atitudes em segundo gera hábitos e depois governa expressões e palavras por intermédio das quais a individualidade influencia na vida e no mundo então não dá para querer pensar desejar um mundo de regeneração se antes essa fermentação espiritual não estiver plenamente em mim dentro do nível possível tal qual esses personagens do livro que você cita não precisa ser Cipriana mas aqueles outros o André Luiz os assistentes porque ali tinha um papel de preparação tal qual no exemplo de Moisés no exemplo de João Batista no exemplo de todos aqueles que antecederam ou estiveram paralelamente na arrumação da chegada de quem? Do Cristo ninguém fez tal qual ele o fez tudo depende de nós fazer como ele o fez trazendo de novo a citação do irmão José mas se eu não começo a fazer para me tornar um Chico Xavier um Divaldo Franco um Flávio Santos da vida dificilmente a gente vai conseguir essa fermentação espiritual porque aí a gente vai ter que recorrer às migalhas aquele padrão doentio sofrido em que a gente sofre a gente se aborrece a gente tem ajuda espiritual mas a gente não consegue sair do padrão depressivo porque a depressão embora não esteja como sendo foco mas não deixa de ser uma fermentação mental olha o que ele diz voltando a citação sua pensamento é fermentação espiritual a depressão é em si uma fermentação que nós criamos ao longo de uma vida ninguém se deprime da noite para o dia porque perdeu o carro porque perdeu o marido porque perdeu o filho é um processo que se constitui ao longo de pequenas perdas e que aquela foi exatamente a medida que ultrapassou a capacidade de absorção do vaso e ela transbordou tal qual acontece quando nós enchemos um vaso se a gente não tem a medida do tamanho do recipiente automaticamente ela vai o que? transbordar porque a estrutura física a estrutura mental que é a mente o cérebro não tem suporte para tal então eu preciso entender que a mudança que vai gerar atitudes comportamentos e que vai por sua vez expandir-se e aí me fez lembrar aqui rapidamente Flávio que é dito que Chico Xavier quando estava lá em Pedro Leopoldo ou na própria Uberaba em que ele estava fazendo o evangelho para a gente ter uma noção do que é um fermento espiritual a vibração dele se expandia para quarteirões e quarteirões daquela simples casinha lá em Uberaba que ninguém dava valor dava porque sabia quem era o dono mas que passaria batido por outros desavisados ali saia um foco de luz que era capaz de neutralizar as violências as mortes as misérias tão comuns nos nossos bairros nas nossas cidades porque o nosso fermento sequer é capaz de nos proteger desses assaltos do nosso dia a dia e reclamamos da violência que impera aí fora então é a minha fermentação que é da pequena porção dessa passagem que você trouxe da mulher das três medidas que associada a daqueles outros que estão no mesmo padrão e inversamente ao que se deseja é que vai consolidar o padrão vibracional das sociedades as quais nós precisamos ainda estar para aprender seja pela dor seja ainda pelo amor então eu achei bem pertinente parabenizo a você já tivemos a oportunidade de estudar aqui em nossa casa no evangélico fazemos aos domingos essa passagem mas ainda não tínhamos visto com esse olhar e essa profundidade que você nos trouxe dentro das suas considerações em torno dessa temática tão importante que me faz lembrar de uma mensagem de Emmanuel também para o Chico em que ele vai chamar do currículo espiritual o currículo espiritual considerando que a nossa preocupação é o currículo material cognitivo mas esse currículo espiritual que vai gerar esse fermento espiritual porque uma coisa está o que associado que é um currículo se não a sua vida dentro daquela área de atuação profissional da sua carreira das suas experiências qual é o seu currículo espiritual para que esta massa cresça se expanda e seja capaz de fazer tal qual disse o Cristo uma virtude saiu de mim da gente ser capaz de chegar em um ambiente tumultuado e só a nossa presença não é o nosso discurso verbal doutrinário mas a nossa presença faz com que a outra pessoa aqueles que ali estão aquietem-se diminuam os impulsos repensam nas condutas nas palavras isso não é algo que se faz em uma tentativa tal qual queremos fazer um bolo perfeito se não nos apropriamos das técnicas e da prática eu pelo menos penso dessa forma maravilha maravilha Robson excelente Robson com sua modesta quer transferir os créditos das nossas práticas para mim mas na verdade eu não sou o protagonista ele que é eu só estou dançando conforme a música dele ele está trazendo boa parte do conteúdo pensamento é a fermentação espiritual eu acho que esse último parágrafo que você agora esmiuçou Robson eu acho que é o mote de Emmanuel é o centro é o pensamento central de Emmanuel porque a gente pensa no fermento que é invisível invisível no sentido de estar ali no meio da massa e não estar sendo visto e que é o motor que faz a massa crescer o pensamento nessa metáfora seria o motor do espírito que direciona focaliza o espírito e que vai fazer ele se agigantar em atitudes em palavras em atos normalmente Robson a gente pensa eu sempre provoco isso até por na minha área a gente estudar isso eu sempre provoco porque a gente pensa só assim o pensamento como causa gerando atitudes gerando comportamento gerando discursos mas o mundo mental é muito mais complexo quando a gente fala pensamento a gente está usando um termo para várias coisas porque por exemplo a gente tem um pensamento que é uma lembrança que vem da nossa cabeça a gente não não se programou tem um pensamento que é uma liberação de um conteúdo do inconsciente tem um pensamento que pode ser uma inspiração uma sugestão do mundo espiritual boa ou ruim tem um pensamento que pode ser um insight e tem aquele pensamento que a gente escolhe focalizar sem falar naqueles pensamentos que são frutos das imperfeições Kardec vai dizer o pensamento negativo muitas vezes é fruto de uma imperfeição é necessário mudar a imperfeição para pensar de maneira positiva então a gente pensa assim e há pessoas que ficam muito angustiadas pelo fato de não conseguirem mudar o pensamento de uma hora para outra e às vezes não vai conseguir de uma hora para outra certamente e às vezes a gente entra num labirinto numa armadilha muito complicada que é o seguinte como eu não estou pensando direito não estou sentindo direito eu não vou fazer nada não porque primeiro eu preciso pensar de maneira equilibrada para depois trabalhar no bem essa é uma armadilha porque se a gente for esperar pensar de maneira angelical para fazer alguma coisa vai desencarnar vai reencarnar e não vai fazer nada é necessário que a gente faça alguma coisa mesmo de maneira imperfeita do que não fazer nada mas o que eu penso é que às vezes a coisa também é o oposto as nossas atitudes as nossas ações o esforço que a gente faz de trabalhar no bem vai tecendo e construindo e vai mudando a nossa paisagem mental para uma paisagem melhor para uma vida melhor o que você acha disso? A laboterapia conforme você traz aí em outras palavras exatamente na verdade não existe como é que eu chamaria não existe um manual pronto e acabado um roteiro único a gente vai aprendendo no caminho agora hoje nós já temos recursos inúmeros possíveis para sairmos dos nossos pontos de fragilidade de dor para sairmos dessa zona de conforto no qual nós nos permitimos ficar porque é cômodo muitas vezes e uma zona de conforto muito presente na nossa sociedade moderna contemporânea é da vitimização é aquela postura da acomodação de que a gente pré-atê não precisa fazer esforço quando a gente vê um Divaldo Franco que hoje adentrou uma sala de cirurgia para tratar de três hérnias de discos aos 93 anos de idade que tem uma história de mais de 60 anos dedicado à prática do bem e ainda passa pelas vicissitudes pelos dissabores naturais de uma constituição física imperfeita sendo elaborada mas que se ele não tivesse tomado aquela decisão lá atrás ainda como jovem e renunciado toda a sua vida de homem de cidadão no que diz respeito às possibilidades que ele poderia ter não teria chegado a essa fermentação espiritual tal qual o Chico tal qual o Mahatma Gandhi e tantos outros que queiramos aqui trazer como ícones mas que pode ser um eu que pode ser um Flávio que pode ser uma Maria uma Tereza ou qualquer um dos que aqui estão presentes na live refletindo conosco em torno dessa temática é como você disse no início do trabalho não dá pra gente ver a mensagem tão somente pelo viés do imediato da palavra em si mesma porque a palavra ela mata ela morre mas a gente precisa ter um olhar do espírito que vivifica o que é mesmo que emana eu quis trazer com essa questão e isso dá trabalho porque pensar dá trabalho é suor exige de nós sairmos do nosso ponto de comodismo mental porque ainda tem isso a gente se aliena a esse comodismo mental de achar que tá tudo bom que nada presta que é isso mesmo é o meu karma Deus que quer assim eu não vou conseguir porque eu não sou Jesus quantas vezes a gente ouve essa expressão sim por que não até um já vem com o nome de Jesus já no nome de batismo é só fazer tal qual ele fez e fazer no nível que você quer que você pode tal qual a citação do livro de André Luiz mas a gente quer ser Divaldo hoje Chico ontem Jesus a época a gente não quer ser o da Silva o de Jesus o do São Francisco agora então há um caminho de fermentação pra que a gente possa disciplinar o pensamento mas eu gostaria rapidamente de fechar esse último parágrafo antes de terminar o trabalho trazendo exatamente o que Emmanuel diz fechando regenerado pois o pensamento de um homem transformado modificado o caminho que o conduz ao Senhor lhe revela reto e limpo tal qual fizera Paulo de Tarso depois de ter se constituído nesse fermento espiritual para aqueles com os quais conviveram com ele a época e foram precisos mais de 40 anos para viver a mensagem para poder se constituir nesse homem novo que a sociedade hoje necessita ou qual dizem os espíritos em Agênese nessa nova sociedade geração de homens e de mulheres do bem ou de bem seria basicamente essa considerações penso eu finais porque olhando aqui o relógio faltam um pouco mais de 5 minutos e que realmente a gente precisa pensar para além da letra perfeito maravilha maravilha Robson vamos agora encerrar eu agradeço a você sobremaneira pensamento portanto a fermentação espiritual fica aí as reflexões do nosso amigo Robson com alguma contribuição minha mas que ele foi muito feliz nas considerações agradeço muito a você Robson e faço votos que a gente esteja juntos em outras oportunidades eu que agradeço Flávio pelo seu carinho pela sua atenção pelo convite feito a mim para estar aqui com você hoje com o grupo da Fez a quem eu saldo e desejo votos de paz mas gostaria rapidamente de fazer um convite a vocês porque agora às 8 horas lá no nosso canal Roteiro Espírita nós teremos uma palestra com a Alain Mitchell que ele é de Uberlândia e ele é bem conhecido no movimento nacional do espiritismo que ele trabalha com juventude ele trabalha com jovens ele tem vários livros publicados até mesmo com os personagens da turma da Mônica e que ele vai falar no nosso canal hoje às 20 horas sobre orientação religiosa na família que pode ser fazendo essa ponte com início de uma preparação de fermentação espiritual porque necessitamos desse elemento religioso ou da religiosidade dentro do seio familiar para a gente saber lidar com as demandas naturais assim como convidamos a se inscreverem também na nossa página aqui no Instagram que é o Roteiro Espírita 18 para que vocês possam nos acompanhar nas nossas lives todas as sextas-feiras às 19h30 nós temos sempre um convidado um palestrante que também igualmente como estamos fazendo discorre sobre temas de qual livro Fonte Viva essa sexta-feira nós teremos Calmon Oscar Calmon nunca desfalecer fica aí o convite para hoje para sexta-feira maravilha Robson obrigado querido abraço galera obrigado amigo valeu